Oi pessoal, hoje eu vou fazer uma filmagem para vocês aqui, mas antes disso se inscreva no canal de Rosinha Sousa YouTube e aperta lá no sininho, deixa aquele joinha lá aparecer novas filmagens para vocês. Hoje eu vou fazer uma filmagem aqui para vocês. Fica olhando aí, não vou dizer o que é não, mas fica olhando. Oi pessoal, eu estou aqui de novo preparando a nossa filmagem para vocês, aí vocês, antes disso, vocês se inscrevam no canal de Rosinha Sousa YouTube e aperta lá no sininho para aparecer novas filmagens para vocês. Vocês vão assistir, eu vou só fazer, eu não vou dizer o que é, vou fazer. Ó, vou mostrar a vocês, olha esse negócio aqui que eu fiz, ó, essa nova coisa que eu fiz, ó, tá vendo? Fiz para vocês verem, ó, ó, isso daqui, esse negócio aqui é para poder botar a câmera digital no boné, para poder a câmera filmar no boné, olha, bota aqui no boné, ó, é um boné, tá vendo? Bota aqui no boné, ó, e a pessoa pode, e a pessoa pode colocar a câmera para filmar e tudo, ó, pode ir andando, tá vendo, ó, a pessoa pode ir andando com o boné na cabeça e pode ir andando e ir a câmera filmando, tá vendo, ó, ficou legal, tá vendo, ó, tirar a câmera e botar, depois eu vou fazer um para o outro aparelho, tá vendo? Ficou legal. Ficou legal. Eu vou colocar, pessoal, ó, eu vou colocar, pessoal, esse negocinho aqui, ó, essa mangueirinha, essa mangueirinha com essa buchinha aqui, ó, água corre de lá e lava o banheiro, lava o que quiser, ó, com esse negócio aqui, ó, tá vendo? Esse negócio aqui, a pessoa precisa de um T desse aqui, ó, T de rosca, só um T, a gente precisa só de um T de rosca desse. Aí, ó, a gente, vamos, eu vou fazendo e vocês vão, eu vou explicando a vocês como eu vou fazer. Vocês vão ver na... Não precisa me pegar, a pele não precisa só... Aparecer só... Agora eu achei que tá aqui, pra se eu tá... pra se eu tá aparecendo aí, não. Pra se eu tá tá, achei que tá aqui. Tirei aqui, ó... Tirei aqui, ó... Agora esse outro ladinho aqui, tá meio ruim de tirar, hein? Porque ele tá bem encostado na parede, mesmo no recantinho da parede, aí ele fica meio ruim de tirar. Mas, tira... Ficou muito... Ficou muito acercado na parede, hein? Aí... Ele tá dando um trabalhinho porque a chave tá bem repetados, né? uma chapela é algo que não é e aí 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 a borracha tá vendo aí a borracha aí agora vou encaixar esse outro e aí 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 eu vou ter que cortar um pedaço da parede para poder o ter rodar e aí 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 e quando eu tiver colocando aí eu vou mostrar vocês lá olá pessoal eu tenho que tirar a descarga todinha eu tenho que cortar um buraco aqui ainda ó tá vendo aí eu não coloquei vocês vendo aí ia fazer ficar bem longo vou ver aí tá aí e aí você pega o T ó e coloca o T aqui ó ó e vai só rodando aí e aí e aí e aí e aí você pessoal�chncast청 aqui está aí e aí e aí é isso aqui tá com mais prática né esse aqui é é acho você também não estava à rita E aí 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 Toma aí uma rodada, tá bom, não tem jeito mesmo de rodar não, ele fica travando, fica arrochando demais. A rosca pegou, mas... E um pouco de trabalho não é pessoal, aí, colocando é pessoal, tudo muda trabalho. Olha, tá bom desse jeito aqui, que não pode rodar mais. Aí, eu não sei se vai pingar água, ou não vai. Aí, depois a pessoa vai fazer o teste, pra ver se vai pingar água. Agora, a mangueira, tá vendo? Vou ter que puxar mais um pouquinho de nada, o cano. E ali, tá muito em cima da parede. Aí, o cano não, o cano não pega muito, não. E aí, o cano não pega muito. O cano tá... Se acabando... Entrando, aí instalou ali um... Uma chamada, não pode... Instalar... Tudo o cano descolar e tudo. Tudo o cano descolar e tudo. Os pés mesmo... Era o arribar e ficando pra cima. Aí, a torneira ficava pra cima. Estava toda comida, ó. Aqui, ó. A rosca. Ah, mas é duro. A minha rosca mais, pra poder pegar aqui. Deixa mais, não. Tá bom assim mesmo. É porque a rosca já chegou no final dela. Aí, por isso que ela tá lixita. Aí, ó. Vou acrochar aqui. Vou botar a rosca aqui daqui, ó. E a pessoa coloca a rosca também. Mas, só vou botar a rosca e botar... E aí, ó. Ah, mas ela ainda tá valendo. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó, ó. E aí, ó. E aí, ó. Ó, ó. E aí, ó. E aí, ó. Ó. Aqui ela vai ficar de cheio, porque eu não tenho, ó, ela ficou mais no pé um pouco, tá vendo, ó, porque eu não tenho coisa pra, ó, achar ela não, ela vai ter que ficar assim, ai, eu não tenho mais coisa pra fazer ela ficar, não tem não, não tem mais jeito de fazer ela ficar, eita, quebrou o que, alí vi um fogão que saiu da noite, aqui, e o cano começar a passar dessa serante, eu vou ter que tirar ela dentro, é, abrir aqui, quebrar a serante pra, acertar a utilização, ó, abrir a fora, aqui ó, ela não vai mais não, o mendão chegou, e aí, esse, coisa aqui pro topo, agora, é só pegar, colocar a descarga no lugar, mais botar a descarga no lugar, pra dar um tempo aqui, ó, vou montar agora, vou montar todinho agora, pega a borrachinha, encaixa a borrachinha aqui dentro, pega o bico de pato, de pato, encaixa aqui, ó, encaixou, tá vendo, aí coloquei, aí pega a descarga, coloca aqui, ó, aqui ó, pega a borrachinha, a portinha, e a rocha, ó, pega a borrachinha, se também, se a descarga não tiver enche nada, vai ser naquele lugarzinho, você tira a descarga fora, e depois coloca outra borracha nova, pronto, ajeita a borracha, e depois, tá só, encaixa a planta, a rocha outra, vendo, aí depois pega o chicote, coloca o chicote aqui, enrola, chicota, ó, chicota aqui, enrola assim, ó, mas o chicote eu vou botar lá, vou dar pausa aqui, olha pessoal, o resultado do aparelho que eu botei, ó, tá vendo aí, ó, botei os troços tudinho ali em cima, ó, comei tudo, eu vou tirar esse negócio aqui, pra vocês verem melhor, tá vendo lá, ó, esse negócio aqui é uma duchinha que tem, que a pessoa aperta e sai água, tá vendo, ó aqui, ó, ózinha, liga lá, rosa, liga lá a ducha, liga o resisto, tá vendo a ducha aí que eu botei, ó, qualquer coisa, quem, do jeito que é, tem um vídeo explicando, ó, a descarga que eu botei, ó, aquela tava toda quebrada, eu fiquei tira e botei outra descarga, ó, a duchinha eu vou mostrar a vocês, como ela funciona, serve até pra você estimar banho, serve tudo, ó, a duchinha, ó, serve pra lavar as paredes, ó, ó, que a água aqui tá fraca, serve pra lavar as paredes do banheiro, vocês lavam, esfregam, esfregam, esfregam a paredes bem muito, aí você vai e lava, ó, pra poder as paredes da coisa ficar limpinha, bem limpinha mesmo, vocês misturam, misturem, ó, é, detergente, água sedentária e polidor e sabão em pó, aí as paredes branquinhas, aí fica mais branca ainda, tá vendo a buchinha aí, ó, que a água daqui tá fraquinha, aí não dá pra ficar bem forte, não, é isso aí, pessoal, quem gostou, se inscreva aí.